Música Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, no ITVC Eu não sei a segunda-feira de vocês aí de casa, mas aqui da galera da TVC hoje, tá do babado. Igual o nome desse quadro. Boa tarde, babadeira Mari Verdean. Boa tarde, amiga. Boa tarde a todos nossos amigos telespectadores. Telespectores de plantão. Hoje tá do babado. Não, gente, hoje é correria total. Parece até que é sexta-feira, né? Mas é segunda. É só segunda. Ainda. Meu Deus, mas calma, aqui você tá em casa, aqui você pode sentar, ficar à vontade. Falar da vida dos outros. Falar da vida dos outros. Descansa, amiga. Aqui em casa você é sempre bem recebida e bem tratada. Muito obrigada, amiga. Eu sei, eu sei quanto aqui é a correria, mas a nossa frase é aquela assim, no final dá tudo certo. Mas é só no final. Só no final. Se não deu certo ainda, você sabe. Não chegou no final. Mas vamos começar. Você vai falar de quem hoje? Sem rodeios. Sem rodeios. Já quero começar falando da minha musa, Juliette. Achei que era a Virgínia. Ah, ela tá em terceiro. Mas a Virgínia tá chegando aí. Tá no bolo, né? Eu quero falar da Juliette que na semana passada ela fez assim... Tem gente que comenta tudo, mas pra mim eu vou comentar o meu comentário particular. Porque a dona deste quadro é você. É eu, então eu não quero saber quem comentou as brincadeiras, gente. Mas na semana passada ela presenteou o seu irmão, né? Ai, gente, o Washington Feitosa, que é cabeleireiro e maquiador também, com o carro que ela ganhou no Big Brother Brasil 2021. Aí, pra mim, foi um gesto assim, porque o carro é dela, ela que participou, ela podia muito bem pegar pra ela. Não importa se ela é milionária, trilionária, tá respirando, tá ganhando bilhões, não importa. Mas ela deu pro irmão que, assim, ajuda tanto quanto os outros irmãos dela, né? A família dela. Então, ela deu aí o carro que ela ganhou no Big Brother para o irmão dela. Amiga, ai, no vídeo eu quase chorei. Ele chora no vídeo. Eu ganho uma bala dos outros, eu já fico emocionada. É, não. Eu ganhei um bombom de você, eu quase chorei. Imagina um carro. Imagina um carro. E se eu não me engano, eu não tenho certeza, era uma touro, né? Porque o ano passado a touro fez aí no Big Brother Brasil, é, vários, vários, várias propagandas, vários merchan, várias provas de liderança. E ela ganhou. E então passou para o irmão. Isso pra mim, assim, só... E ele chorou demais. Chorou demais. Só fez o meu fofurômetro de amor estourar por ela. Esquendi. Meu Deus, quase não gosta, né? Não, só eu, mas o Brasil inteiro, né? Não é toque ela ganhou aí o Big Brother. Todos os cactos desse país. Todos os cactos. O que mais que temos? Ai, próximo não é a Virgínia ainda. Mas o meu sentimento é igual. É a Tata Fersosa, que postou em suas redes sociais na semana passada, que viria novidades em 2022. E sim, é uma baita de uma novidade, amiga. Ela vai ser apresentadora do The Voice. E está de volta nas telinhas. E vai apresentar com o maridão, né? É verdade. Porque a gente tem que fazer toda a retrospectiva do jogo das cadeiras. Sim. The Voice era apresentado por Tiago Leifert. Sim. Que foi pro Big Brother Brasil, mas aí ele conciliava ou não? Não, era André Marques que entrou no lugar dele. Aí André Marques foi pro No Limite, mas aí também não tem mais No Limite. E quem que está hoje? Quem que apresenta o The Voice hoje? Então, eu não sei te dizer quem que está apresentador. É, não estou assistindo agora. Eu só sei que marido dela é hexa, tetra, sei lá. Só sei que ele é o que mais tem registros lá, né? No The Voice. E ela vai entrar no lugar do apresentador atual. Que é uma boa pergunta. Eu não estou assistindo. Mas eu fiquei tão assim... Eu também não estou assistindo. Eu parei na época do Tiago Leifert. Sim, eu também. Eu também. E eu fiquei tão emocionada e tão feliz. Por quê? Porque é o marido, né? Que está lá. Ela está voltando também, né? Não só pelo marido. Teve gente que postou lá, assim... Tem. É, como se o marido fosse, né? O ponto de início do sucesso dela. Mas ela é uma atriz maravilhosa. Então, eu fiquei feliz pelo marido estar lá, claro, né? Porque eu estipo muito os dois, aquela família deles. Mas por ela estar de volta, não em novela, que é o forte dela como atriz, mas como apresentadora, né? Verdade. Então, está de volta aí, Tatá Forçada. Já tem data dessa nova temporada? Então, não tem data ainda, mas agora em 2022, né? Se encerrou aí o campeão, acho que agora no final do ano de 2021, se eu não me engano. Por conta da pandemia... É, por conta da pandemia, eu sei que tudo deu uma... Desandada. Exatamente. E aí, eu não sei a nova data. Mas trago aqui no Babados. Ah, por favor. Agora, todo dia vai ter história de Thaís Persosa, de Muxota Lope, todo evento. No início do caso, eu sempre falava deles, lembra? Lembra? Da Melina, do Theo. Toda a gestação desses bebês. Eu adoro, é. Terceiro lugar, ela, sua musa. Maravilhosa, Virgínia. Um dia sim, dia sim, você fala dela. Dia sim e todos os dias. O que é o babado da sua musa inspiradora? Olha esse babado, ela cortou os cabelos. Eu não fiz questão. Mas que cabelo rosa é esse? Não, não fiz questão de trazer esse, porque o original dela é esse daí. O rosa? Não, é esse de loiro, que ela está aí no avião. Porque ela postou no seu Instagram, assim, partiu fazer arte, tipo assim. Aí a gente já fica pensando, né? Ah, vai fazer uma propaganda diferente, né? Vai fazer foto diferente. Não, foi mudar o visual. Ela estava loira, com o cabelo um pouco mais abaixo dos ombros. Eu fiz questão de trazer aquela foto dela ali de cabelo rosa, porque ela combina com todos os cabelos. Aquela ali foi uma festa de pijama de uma marca que ela foi inaugurar. E ela colocou o cabelo rosa e pra mim ficou maravilhosa, sensacional. Eu achei que era um filtro que ela tivesse usado só pra aguçar ali a internet, ó. Tô indo fazer arte. Não, não. Não, ela realmente saiu assim de cabelo rosa. Sim, ela foi num evento, inclusive um mega evento, né? De uma marca de pijama. Ela foi com o pijama também. E essa peruca. Quem convidou? E essa peruca pra combinar com o look aí. Que era todo branco, por sinal. E o que você achou desse último, dessa transição toda? Olha, eu e Zé Felipe, marido, amamos. Tenho certeza, certeza. E todo esse Brasil, né? E todo esse Brasil. Beleza. Último minuto e último babado que temos. Ah, esse é um pouco triste, é da Mayara, né? Na verdade tem dois babados, dela e da Maraísa. Mas eu vou falar da Mayara, que acho que foi dois meses que fez que a Marília faleceu, né? E um dia, no dia 4 de dezembro... Dia 4 de dezembro? Não, do dia 4 de janeiro agora, na verdade. Fez dois meses. Ela passou por um perrengue no avião, na verdade teve que fazer um pouso de emergência. Meu Deus. E aí você imagina, né? Amiga, irmã, companheira, parceira da Marília. Dois meses que tinha perdido Marília e passa por esse medo, né? Nossa. Se der tempo, só jogar a Mayaraísa... Só pra falar da irmã? É, pra falar da irmã. Pra gente não acabar nesse clima triste. Pois é. É um flerte que ela fez pelo Twitter, né? No Sérgio Maroni. Que ela colocou lá, assim... Eu aqui viajando, né? Eu jamais teria chance com o Sérgio Maroni. E ele respondeu o Twitter dela. Ele colocou... Eu vi que você escreveu no Twitter passado. Ops. Apagado, Maraísa. Nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Maravilhosa. Fica a reflexão aí pro pessoal de casa. Se Sérgio Maroni disse, nunca diga nunca, minha filha, nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Vamos embora antes que Matheus Siqueira venha aqui arrancar o meu pescoço. Preciso encerrar esse programa de hoje. Beijo pra você de casa. Beijo, amiga. Na sequência, pulseira de prata. Sai daí, não. Tchau. Tchau. Tchau.